Galera, basta esses dois jogos que estão na descrição. O desenvolvedor vai dar prêmios para quem ficar em primeiro até o vigésimo colocado do ranking. O primeiro vai ganhar 100 reais e o segundo ao vigésimo vão ganhar gift card. Lembrando que tem que se inscrever no canal do desenvolvedor. O link vai ficar na descrição, pois o anúncio dos ganhadores vai ser feito pelo canal dele no dia 6 de novembro às 22 horas. Boa sorte para todos! E aí galera, Tubarão na área, trazendo para vocês hoje mais uma vez vídeo de last day e último dia na terra. Galera, o vídeo de hoje é aquelas perguntas que rola toda quarta-feira e tem coisa boa aí para a gente. Eu curti demais essas perguntas aqui, mas vamos lá, vamos ao que interessa aqui. Mas antes eu gostaria de pedir o like de vocês, a inscrição, quem não é inscrito, valeu? Dá essa moral aí, vamos ajudar o Tuba a elevar o canal ainda mais, beleza? Conto com o apoio de todo mundo. Vamos lá, vamos lá para perder a primeira pessoa aqui, a primeira pergunta. Como eu já falei, né? Poderia vir aqui o nome da pessoa que fez a pergunta, né? Seria uma coisa legal aí, entendeu? Mas vamos lá. Será possível sincronizar a nossa conta do jogo com a nossa conta do Facebook? Porque tem o dispositivo Android e iOS. Também, eu não posso jogar apenas com o iOS. Eu acho que vai ser importante quando o modo Multiplay atingir o jogo. Beleza, olha o que lês do mudeiro. Neste momento estamos concentrados na atualização que supôs tu corrigir as questões existentes com a poupança de dados. Sabemos que estáis à espera de um novo evento em locais, mas temos estado ocupados a trabalhar em questões técnicas. Vamos adicionar sincronização com o Facebook em uma das próximas atualizações. Mas não vai ser permitido você jogar em diferentes plataformas. Este recurso requer mais tempos para desenvolver. O que acontece? Ele vai sincronizar com o Facebook, mas está dizendo que você não vai poder jogar em várias plataformas. Significa o que? Jogar no PC, jogar no celular e jogar na iOS. Eu achei meio confuso essa parada aí, mas outro jogo você consegue, né? Outro jogo você consegue e quem sabe nesse aqui também consegue, né, cara? Eu mesmo tento jogar no PC e jogar no meu Android e a conta vem totalmente diferente, cara. Totalmente diferente, é um bug louco que vem, cara. Porra, coisa de doido, de doido mesmo. A poupança de dados deles está sinistra. Mas vamos lá, com a segunda pergunta aqui, ó. Como todos sabemos, os zumbis são mortos com apenas uma bala na cabeça. No futuro podemos ter algo semelhante a um tiro de sorte? 10 ou 20% dos tiros vão diretamente para a cabeça para eliminar o zumbi com apenas um tiro. O último dia na Terra... Aí ele respondeu, o último dia na Terra não é um atirador de primeira pessoa. Tipo assim, um atirador de elite ali, o rapaz está aqui, mira, pá, vai na cabeça certinho, entendeu? Aí ele respondeu aqui, não é um atirador de primeira pessoa. Como é que imagina apontar? Nós pensamos em tal coisa, mas vamos fazê-lo. Bem, pode haver tal privilégio. Aqui no começo ela fala que não é um atirador de primeira pessoa, né? É um atirador de elite. E depois fala que pode ser que tenha. Impressionante isso daí. Tem vários jogos aí que aparece o boneco em terceira pessoa e tem o lance da mira, né? Entendeu? Tem vários jogos assim. Aí eu fiquei meio confuso aqui com a resposta da Kefi. Mas seria top se você puder colocar em primeira pessoa. Porque se quando você vai agachado, você tem uma arma de primeira pessoa, isso é top demais. Vamos lá na terceira pergunta. Também pode desapagar todo, exceto o dia das bruxas. Depois do dia das bruxas, certo? Pode, por favor, não apagar os doces. Porque dizia e vai lembrar-te do feriado. Qual é o sentido disso quando se desaparecer depois do feriado? Por favor, não apagues, embora já não possamos encontrar. Ainda podemos olhar para trás para a memória desta beta. É estranho. Vamos ver a resposta aqui da Kefi aqui. Você terá algo mais em memória nesta beta. Na verdade. Nós queremos deixar estes itens para você. Mas não podemos fazê-lo devido a alguns problemas técnicos. Vemos que muitos de vocês nos pediram para ficar com um presente de Natal. Presente de Natal? É, é estranho. É legal que você goste dele e, na sua opinião, vai nos ajudar a fazer próximos eventos ainda melhor. Realmente, o evento do dia das bruxas foi top. Ele quer o quê? Ele quer que você fique com algumas lembranças, né, cara? Vários jogos e deixam, né? Alguma lembrança que você elimina se você quiser, entendeu? Você poderia, de repente, ter os dentes ali. Alguma coisa de recordação no caixote, entendeu? Eu joguei Clash of Clans e ficava muita coisa lá. Às vezes ficava árvore de Natal. Então, galera. Isso daqui. A Kefi retirou muita coisa. Eu vou estar postando um vídeo. Vocês vão ver como é que ficou minha conta. Minha conta bugou. Depois dessa parada aqui, eu vou mostrar para vocês como é que ficou minha conta. Então, eu achei interessante essa pergunta aqui. Mas, eles tiraram bastante coisa. Algumas coisas ficaram, tá, galera? Vocês olharem bem, alguma coisa ficou. Eu vou mostrar no próximo vídeo aí como ficou zoado. Vamos para a quarta pergunta. Também pode introduzir uma funcionabilidade de se esconder? Como nos arbustos, nos tambores. Depois de se esconder, eles vão se esquecer de mim. Porque é tão difícil fugir depois de ser perseguido por zumbis tóxicos e outros plays. Entendeu? O que acontece? Ele quer, tipo assim, estar vendo o zumbi. Ele te viu. Aí você corre e se esconde. Se agacha ali atrás de um arbusto, alguma coisa desse tipo. E não me passa direto. Cara, eu acho que isso daí não é o caso, cara. Perde um pouco da... Da parada do jogo. Da essência do jogo. Beleza, vamos lá. Definitivamente... Não. Nas atualizações mais próximas. Sabemos que este recurso é popular nos jogos de sobrevivência. Mas ainda não decidimos se precisamos dele no nosso. É necessário... É necessário se você pode sempre fugir do inimigo? Perguntou. É necessário você ficar fugindo do inimigo? É. Não curti muito essa pergunta não, entendeu? Não curti muito essa pergunta não, mas está valendo. Beleza? Alguma vez que ao vivo uma sessão de pedir... Ai, Dev Team? Não sei se é assim que lê, tá, galera? Não sei. Sim, nós discutimos a resposta via live stream no Twitter ou no YouTube muitas vezes. Muitas vezes não. Nem lembro a última vez que tive essa parada aí. E ainda estamos pensando em transformar essa coluna em tal formato. Pode ter uma pergunta porque ainda não fizeste. Em primeiro lugar, nossa equipe de Dev é russa. Em segundo lugar, algumas perguntas e respostas de nossos programadores, outros de nossos designers de jogos, etc. E eles são tímidos. Então, seus gerentes da comunidade ainda estão pensando sobre a maneira de realizar tal ideia. Entendeu? Eles online vão ficar fazendo perguntas e eles são tímidos na frente da câmera e vão ficar sem graça, não vão conseguir responder. Então, a live não vai ficar de boa. Pode ser, né, galera? Tem gente que é tímida e não consegue conversar na frente da câmera, né? Vamos lá. Na sexta pergunta. Será que os cavalos funcionam como uma variação de helicóptero? Helicóptero a moto, tá, galera? Ou ser uma ferramenta para realmente viajar dentro dos territórios? A resposta. Não funcionará exatamente como um helicóptero, mas será capaz de montar um cavalo em locais e viajar para outro. Entendeu? Deve ter uns locais com... um acesso que a moto não é legal, mas o cavalo consiga ir. Tá? Eles devem implementar algum mapa no jogo focado somente na parte dos cavalos, tá? Achei interessante. Venida, vamos aqui na sétima pergunta. Bem, este jogo tem muitas trilhas sonoras... Este jogo tem mais trilhas sonoras? Só uma é chata. Cara, ridículo. Na moral. Pergunta... Aqui, Fina, era nem para colocar essa pergunta aqui, cara. Na moral. Tem outras perguntas mais interessantes que essa, mas... Tá maneiro, ó. Talvez um dia. Se nós... Se colocarmos em muitas faixas, o jogo se torna pesado e pode afetar a produtividade geral do jogo de uma forma ruim. Não tenho certeza se vale a pena. Entendeu? Se ficar implementando certas coisinhas bobas, o jogo vai ficando mais pesado. Entendeu? Quem tem um telefone inferior aí, um telefone mais fraquinho, vai ficar com dificuldade de poder jogar. Igual tem muitos telefones aí que não conseguem entrar no bunker. Entendeu? Vamos na oitava pergunta aqui. Quando vocês, na verdade, libertação... Liberar... Quando vocês, na verdade, vão liberar o personagem feminino. Vai começar um novo progresso? Não. Será capaz de continuar sem perder o seu progresso. Então, pode ficar tranquilo aí. As meninas aí que vão querer jogar com o personagem feminino. E é só trocar lá e não vai perder o progresso de vocês. Beleza? Vai ser muito top mesmo essa parada aí. Vamos na nova pergunta aqui. Será possível personalizar os nossos helicópteros no futuro? Sim. Será possível. É, eles já são personalizados. Eu não sei qual é o helicóptero que ele tá falando. O da moto, o helicóptero mesmo, né? Vamos ver. Eles colocaram sim. Resposta curta e grossa. Vamos na última pergunta e na última resposta que eu achei a mais top que tem aqui. Como planeja implementar uma cadeira de tortura? Será possível colocar o teu clã amigo ou amigo sentar-se sozinho? Como é para que teremos de torturar uma vítima? Vamos ver a resposta deles. Tudo é simples. Você encontra um sobrevivente, deita fora, traga uma vossa base, saia numa sala com as paredes de ferro e a cadeira de tortura, tortura para pegar as informações sobre a sua base. Alimente para manter o vivo. Então, você vai pegar um sobrevivente ali. Pegou um boot da vida. Rendeu ele, pegou, levou ele lá para a sua... Não sei como é que você vai levar ele para a sua casa, né? Para a sua base. Jogou ele na cadeira lá e você fica torturando ele até conseguir as informações. Como vai ser essas informações? Eu não sei, cara. Não sei. Galera, deixa no comentário o que vocês acharam aí. Eu achei muito top essa última pergunta. Imagina, cara, você ficar torturando os jogadores. Vai ser massa mesmo. Deixa no comentário tudo o que vocês acharam aí. Valeu. Tamo junto. Abração. Fui. Fui. Galera, basta esses dois jogos que estão na descrição. O desenvolvedor vai dar prêmios para quem ficar em primeiro até o vigésimo colocado do ranking. O primeiro vai ganhar R$100,00 e o segundo ao vigésimo vão ganhar gift card. Lembrando que tem que se inscrever no canal do desenvolvedor. O link vai ficar na descrição. Pois o anúncio dos ganhadores vai ser feito pelo canal dele no dia 6 de novembro às 22 horas. Boa sorte para todos.